Essa bebe quer rechular todo o tanco dela Ele acaba de render e pensar que eu to lamar Eu não to lamar, mas ninguém... Pura minha, carguei, não posso ficar desligado mesmo Que euro cargado Puxa, quero ler que perro Tô fumando, tô fumando, tô fumando Tô fumando, tô fumando Niga, tô fumando, hein? 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 Tô fumando, hein?